Música Meu nome é Maria, sou mãe de quatro filhos, né? Tenho três comigo ainda e um eu fiz o presente a Deus O nascimento do Adalto foi muito turbulento, né? Porque ele nasceu prematuro de cinco meses, pesando 600 gramas, com muito problema E na hora do nascimento dele, antes dele nascer, o médico falou, né? Ou eu vou salvar a mãe ou salvar o filho Vou tentar salvar os dois Aí minha esposa falou, se o senhor conseguir salvar pelo menos a minha esposa Eu tenho mais dois filhos pra cuidar Então, o senhor faça o que estiver no alcance do senhor E com as mãos de Deus, tomando conta da minha esposa E do meu filho que está dentro do útero dela Então, o senhor faça o que está na vontade de Deus Aí ele nasceu Ele ficou seis meses no hospital Deus curou ele, libertou ele Ele andou, ele falou, ele fez de tudo Quando ele estava com quatro anos, ele sofreu um acidente Foi assim, meu marido trabalhava de fazer cerca pra... Em chacra, em sítio E eu trabalhava de caseira E eu levava meus filhos comigo Aí meus dois filhos mais velhos foram jogar bola Ele falou, mamãe, eu também vou Eu falei, não, meu filho Fica aqui com a mãe, que a mamãe vai fazer coisa pra você comer Não, não quero comer, não Tem gente me chamando Mas não eram os irmãos que estavam chamando E nem meu marido Era Deus que estava chamando naquele momento Porque foi o momento que ele caiu na piscina Foi muito difícil O mais difícil pra mim Foi no momento que o meu filho mais velho gritou Mãe, o Adalto caiu na piscina Eu vi meu filho aboiado na piscina Com aquele cabelo mais lindo que ele tinha Foi o momento mais emocionante, mais triste da minha vida Foi aquele momento Era o momento que eu falei, Deus, por que tudo isso? Mas no mesmo momento eu falo Eu falava, nada é impossível para Deus É impossível para nós Mas pra Deus nada é impossível Faz 30 anos que aconteceu, 32 anos que aconteceu tudo isso Mas pra mim parece que foi ontem Deu choque cerebral nele Ele ficou mais 3 anos numa cama Vegetando E ali foi assim Dois dias em casa, 4, 5 no hospital Dois dias em casa, 4, 5 no hospital Eu não sabia Se quem sofria mais Eram meus dois filhos mais velhos Ou se era ele Eu sabia que era o meu filho Que estava sofrendo mais Porque ele era um anjinho, né? E eu sempre fazendo promessa Pedindo a Deus Para curar meu filho Mas Deus Não era da vontade de Deus Então eu falei Deus Do jeito que o Senhor me deu Ele Eu te devolvo Faça dele a sua vontade Que a vontade de Deus Não é a mesma minha Então faça a sua vontade, Senhor Porque o Senhor me deu Eu curti ele esse tempo todo Mas agora Faça o Senhor a vontade do Senhor Porque ele não é meu Ele é seu Eu estou te devolvendo Do jeito que o Senhor me deu Eu devolvo Dali 5 dias O meu filho foi embora Sofri bastante Mas com amor a Deus E rezando E falando pra Deus Ó Deus Eu não vou chorar mais Porque eu Eu devolvi ele pro Senhor Mesmo gente Que a sua mãe Pegou seu filho no colo Naquele momento Eu estou dando O meu filho O seu colo Então faça a sua vontade Então faça a sua vontade, Senhor Aí ele foi embora Para com Deus Com aquele sorriso Mais lindo que ele tinha Mas ele foi E naquele momento Que ele foi Eu não tive decepção Eu tive alegria Mas no mesmo ponto Meus dois filhos Mais velhos choravam A perca do irmão Mas eu falava Não meus filhos Não chora não Ele vai ficar bem De lá ele olhar Por nós todos Aqui na terra Ele está no braço do pai Nossa senhora Não deu o seu filho Por nós E eu estou dando Meu filho pra ele Pra ele ficar com ele Pra ele Pra de lá Da onde ele ficar Ele cuidar de nós Todos aqui na terra Meu filho mais velho Ele falava Como que Deus existe Ele levou meu irmão Eu falava Porque ele existe Meu filho Que ele levou seu irmão Ele não levou O filho Ele é dele Ele não é nosso O mais difícil É que o meu menino Morreu no braço dele O Adalto morreu No braço do meu filho Ele não morreu Na cama Ele não morreu no hospital Ele morreu no braço do meu irmão A madrinha do Adalto De batismo Ela chorou junto comigo Porque ela ajudou Eu a cuidar dele Muito Muito, muito, muito Deu muita força Todos os dias Ela ia na minha casa Me controlar E eu pela perda Pela devolução Do meu filho A minha fé A minha fé É tão grande É tão grande Muito grande Porque Como que Nossa Senhora Viveu com a perca do dela Do filho dela Ela perdeu também Só que ela não perdeu Ela deu o uso por nós Então é por isso Então é por isso que eu falo Ela me dá muita força Nossa Senhora Me dá muita força Porque ela entregou o filho dela Porque ela entregou o filho dela Para nós E eu entreguei o meu Para Deus Entendeu? O momento mais triste do mundo É uma mãe Ver um filho Que nem Nossa Senhora Viu o filho dela Pregado na cruz Sofrendo tanta humilhação Que nem Jesus sofreu O meu filho não sofreu humilhação Meu filho só teve carinho Em volta dele E Jesus Todos os dias Eu pegava a Bíblia Com a Bíblia na mão Eu pedia Que Nossa Senhora Foi muito forte Que ela me desse A mesma força Para mim Que ela teve Da perda De ter dado o fim dela Por nós Assim foi a minha vida Da perda do meu filho Momento algum Eu perdi a minha fé De um dia Poder também Encontrar meu filho Tenho muita esperança Que ele vai estar lá Me esperando também Porque na casa do nosso Do pai Tem muitas moradas Para todos nós, né? Que ele chama, né? Não é só para um É para todos, né? Na casa do pai Tem muitas moradas O braço do pai É muito grande Para recolher Todas as que ele Que vai Eu sou a ressurreição E a vida Quem me segue Não andará Nas trevas Eu sou a ressurreição O que é isso?